Bem aqui na terra do nunca Nós acabamos de pousar Foi tudo culpa do pé Aqui com o pilipim-pim, pilipim-pim A gente voou, foi com o pilipim-pim Pilipim-pim, pilipim-pim A gente voou, foi com o pilipim-pim Pilipim-pim, pilipim-pim Na hora ele errou e um pouco eu comi Mas tem que sorrir Sentado lá da plateia Parece que eu entro do nada Do nada Passada Mas se olhar da coxia São seis marombas da pesada Pesada Passada Maquiar Muito glitter vai usar Se alongar Se não vai se ferrar Preparar Seus prampis no lugar pra não errar Não pode errar, não Ter espaço nessa coxia E agora é um troca rápida Saiu pirata e tô índio Mas a cara tá linda Cara tá linda Suando por dentro Mas cara tá linda São quase quinze pra empurrar o navio Travendo só sobe de que caiu Mas pra quem viu navegou Sem pilipim-pim, sem pilipim-pim A vida é coxia, magia Sim, sem pilipim-pim-pim Sem pilipim-pim-pim É bem no ensaio e fiz um pouquinho Não, é fiz um bocão Bem, começo todo de pai Dali a pouco entro de gancho De gancho Meu gancho Tem que trocar, maquiar Peruca e colar o bigodim Bigodim Tão lindim Sem parar Glitter tem que retocar Vai voltar Pausa vai acabar Respirar Já já vai começar a melhor parte Melhor parte Coreografia intensa Sete minutos dançando E tudo culpa do Alonso E acaba assim Acaba assim Dançar isso tudo e acaba assim Se for swing e nem começar a sorrir Vai ter que entrar todo dia sim A gente segue com o show Sem pilipim-pim Sem pilipim-pim Em cima do palco a magia é em mim Ensaia Uma vara eu vou mudar Remarcar Hum, qual? Arriscar Mas só se o pó se deixar Péssimo terror bíblico Toda vez que a cortina for abrir O ator sorrindo vai estar ali Um sonho de profissão Foi pilipim-pim, foi pilipim-pim Alguém bem maluco jogou isso em mim É sempre assim, é sempre assim Quem filma isso tudo aparece pouquinho Bem, pelo menos no fim Coreografia intensa Sete minutos dançando E tudo culpa do almoço E acaba assim Acaba assim Acaba assim Dançar isso tudo e acaba assim Tchau Tchau